E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 E aí 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 Que você tá com um gosto assim, meu mano Só num combi, tudo bem Você tá reclamando, eu te ouço Você não é um peixe, mas repara no meu canso Para de graça, vacilão Tu te garante na função Tá achando que é bravando improvisado Peixe no bolso do bolso Do teu micro e um dourado Mas cê escondiu O papo que geral ouviu Em todo o Brasil Meu mano, não desvelhece que na batalha de trio Assim como você, eu também saí com os 10 mil E gastou tudo com craque O que é tão japonês no Mirac O japonês falsificado Não sei pra que te chamaram esse cara Eu fui improvisado Chamaram porque eu fiz por merecer Tá tudo bem, Jhonny, isso daí não vai acontecer Eu nunca gastei com craque, nunca gastei com cocaína Mas eu gastei meu tempo tendo que ouvir as suas rimas Pode vir você em toda sua gang Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano, hoje te imagina o rei do sangue Vou acabar com o tigre Só de cacau roubando É o rei do sangue Eu rimo na rima Então não pode mandar rima É o rei do sangue Eu tenho disciplina e mamão, essa é a clima Eu deixo o seu dizer Você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo É a tua parada Vai se fuder Você não é roubidão Você não vai lá derrubir Meu mano, meu marão Eu acesse fuder Meu sonho, tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada Você é o arrombado Vai tomar no cu Não é só você que é babeslado Vai tomar no teu cu Vai pro fundo do poço Ainda o sangue tá rito Você tem o puto no bolso Ah, coitado Quer que eu pague o seu Uber? Também, meu alinhado Você tá ligado? De você, né, cria? Pula também Só que uns inventam, outros copiam Não, não Você já é o primeiro Sem maldade você é rima pro dinheiro Não pago o Uber não Você tá fudido Não valorizo quem paga Digo pra cada um É o removerno pro dinheiro Não, não Tá de brincadeira Você acha que esse gatilão tá enchendo minha geladeira? Tem o meu surra, rapaz É o removerno pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Você é de geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu suco fomento? Eu passo o morro com fome Eu passo o que eu morro com fome Você não vai morrer com fome Eu tenho Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo Quem mais sabe dividir? Quanto é que você parte? Você pensa realmente Que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar